MÚSICA É rapaziada! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Galera, hoje é um vídeo muito emocionante pra mim. É um vídeo... Cara, eu tô empolgadíssimo aqui. Mano, é a revelação, é o chá revelação do meu filho ou minha filha que tá na barriga da minha esposa. Pra quem não sabe, ela tá grávida e eu segurei até agora de vocês também e de mim, que eu não sei o que é. E a gente veio aqui nesse EPA que hoje era um dia de treino, sexta-feira. A galera tinha alugado a pista pra treino e eu aproveitei essa pista pra gente poder fazer o chá revelação, mano. Agradecer a todo mundo que veio aqui na pista e me cedeu a pista, a CPA, todos aqui. Todos os pilotos que vieram treinar hoje aqui que vão fazer parte aí desse chá revelação e depois bora continuar pro drift. Então, mano, tô muito empolgado. Segue o vídeo aí, bora! Tchau! 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 Falei que é menina Ai, caralho Obrigado Falei que é menina Obrigado, mano Obrigado, velho Falei que eu vou sofrer Obrigado, velho Minha intuição não falhou Minha intuição não falhou Que delícia Obrigada Mais uma menininha Que da hora Obrigado, amor Que venha com muita saúde Parabéns Obrigado Você pediu um monte de mulher Eu falei pra vocês que havia um monte de mulher na minha vida Obrigado Se ela errou de mal, velho Vai usar as coisas da Lumi Dá um beijo, pai Eu não queria dar uma sapato mesmo Eu não? Ela falou que não queria doar o sapato Agora vai dar certo Agora você vai ter que dividir até a roupa Fala, meus sapatinhos Vou deixar pezinho Irmãzinha, que delícia Pra você cuidar Pra você colocar roupa de boneca Que legal Uma amiguinha Que calor Agora não vou pegar seu carro Só os namorados dela Olha lá Olha que da hora Olha lá Vem ver, Lolo Vem ver Vem ver Olha que linda Que colário Olha aqui, Lolo Vamos tirar uma foto Agora deixa o ursinho azul Tá aí? Vai Olha lá Lá naquela câmera Pega uma daqui Pra ver Tá pegando, Gabriel? Vem daqui Assim, ó Aí Vai Olha ali pra ele Vamos aqui É esse? Não Desculpa Desculpa Deu? Lê, lê, dá um beijo aqui Dá um beijo pro pai na barriga Pronto? É mais de menino É muito Corta da... Olha que... Era a Gabriela, né? Você sabia? Sabia? Não Não Mas ficou feliz? Você ficou feliz? É, rapaziada Vocês viram aí Cara, eu não tava aguentando mais Essa sensação de meses já Que todo mundo sabia Quer dizer, Sérgio, Fernanda E a Laís, né? Deise Mas todo mundo sabia? Só eu que não Primeiramente, eu quero agradecer A Deus Por esse momento incrível E o que tá na barriga Da minha esposa ali Que isso daí não existe Preço que pague Mais uma menina pra compartilhar Com a Lolo lá Mais uma pilota Não sei se a Loísa vai ser Se a Gabriela vai ser Queria agradecer Queria agradecer a todos vocês Gente Olha lá o fotógrafo Olha lá Queria agradecer a presença De todo mundo Obrigado por hoje Um dia muito especial pra mim E todos vocês aí Deixaram de trabalhar Tiraram seus tempos aí Que já não é fácil Correria do dia a dia Pra todos vocês Poderem estar aqui Presenciando esse momento comigo E galera Agradecer a todo mundo Que tá assistindo aí também E agora nós vai terminar É, termina aí Isso, fecha vocês aí Vem Lolo Vem com a mãe E galera Seguinte Agradecer a todo mundo de novo E agora vocês vão ficar Com o resto do dia Fazendo o que? Drift Drift é Show! Valeu! Trabalho pra ele Transcrição e Legendas por Quintena Coelho